Veja o resultado da eleição, a gente falou um pouco na semana passada, na segunda e no domingo, quando eu participei aqui. O resultado dessa eleição projeta pré-candidatos à Prefeitura de Manaus, isso não tem nenhuma dúvida. A votação que o coronel Menezes, compadre do Bolsonaro, e que toda demonstração de carinho e predileção que o Bolsonaro já fez em relação ao Menezes, ele criou o capital eleitoral para o Menezes. O Menezes foi mais votado aqui em Manaus que qualquer outro candidato que disputou, inclusive, o governo do Estado. Isso não é pouca coisa, não. Isso projeta de forma irrevogável o Menezes para a Prefeitura de Manaus. Estou dizendo aqui que eu gosto do Menezes ou que eu não gosto do coronel Menezes? Não, gente. Eu estou falando da votação dele. A votação dele é algo que você não pode contestar. É um resultado que está ali pelo Tribunal Regional Eleitoral, embora muitos bolsonaristas tenham colocado como bandeira contestar o resultado das urnas. Eu não contesto. Aquela votação expressiva para o Menezes é um capital eleitoral muito grande para a próxima disputa, que é a da Prefeitura de Manaus. Nós temos o resultado do Roberto Cidade, temos o próprio Amor, um jovem deputado federal que se projetou com uma predileção muito grande nesse eleitorado, dizendo para beber água e criticando o presidente da Câmara de Manaus, da Câmara Municipal, mas teve uma votação que agradou aí bolsonaristas e esquerdistas, como tinha o do Zé Ricardo anteriormente. Então, tem nomes que se projetaram para essa Prefeitura. Isso é um problema para o Davi. É uma pedra no sapato. Lembra que o Davi venceu a disputa passada pela diferença de 20 mil votos, mais ou menos, de Amazonino Mendes? E qual é o resultado da gestão do Davi até este momento? Definitivamente há uma diferença na administração em relação ao prefeito Arthur Vigília. Eu consigo ver isso. No entanto, o que há de marca do Davi nessa gestão atual? Já passou dois anos. Claro que a gente sabe das circunstâncias e de algumas problemáticas, mas há, a meu ver, muito mais críticas que circulam nas redes sociais, em que pese o peso também da máquina da Prefeitura sobre a cobertura da imprensa, mas há uma série de informações que não são positivas para a gestão do Davi. Ele tem de lidar com isso. Ele tem mais dois anos pela frente. Tem o fato de ter essa eleição, ter projetado pré-candidatos à Prefeitura de Manaus, com uma boa projeção, sim. E a outra questão é que ele também diminuiu, assim, em relação... Ele não exigia deputado federal. Ele teve uma boa votação do Avante lá para deputado estadual, para deputado federal não. E aí, aquele Davi que se colocava muito importante na venda da sua... Na venda não digo... É uma força de expressão, né? Que a gente usa até para colocar matéria. Eu estou vendendo a matéria no sentido de você se projetar e dizer, eu tenho valor aqui, eu tenho um bom material, né? O apoio do Davi era um bom material, era um bom apoio para o governador Wilson Lima. Mas ele estava naquela circunstância de ser cortejado, de noiva. Veja que o jogo se altera, né? Porque agora o Wilson Lima, se vencer, sai de um sufoco eleitoral e se projeta como uma liderança política, uma liderança com a máquina, com outro capital hoje, com outra circunstância. Então, o Davi vai ter um caminho complicado pela frente, né? Que precisa estar atento. Esse é mais um movimento dele aí. Vamos ver o que vai dar nos próximos tempos, nos próximos dias de caminho para essa disputa dele lá daqui a dois anos.